Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, senhores e senhoras e senhores. Bom dia, senhores e senhoras e senhores. Bom dia, senhores e senhores. Bom dia, senhores e senhores. Os expositores, Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo. O Wagner Caetano, secretário nacional de Relações Políticas e Sociais da Presidência da República. E o economista Seiji Soares, técnico de Planejamento do IPEA. Prestados esses esclarecimentos, nós vamos conceder a palavra a cada convidado por até 15 minutos. E após a exposição, iniciaremos os debates. Resisto à presença dos deputados. Conceição Sampaio, Nelson Marquezelli, Josué Bengston, Augusto Carvalho, Adilton Saquete, Luiz Carlos Busato. E os membros dessa mesa. Desde já agradeço e peço que cada convidado observe o tempo proposto para a sua exposição. Há um cronômetro à esquerda desplenar para orientá-lo nesse sentido. Informo aos palestrantes, parlamentares e presentes que essa comissão promoverá um debate interativo nessa audiência pública por meio do portal Democracia, ferramenta interativa da comissão dos deputados. Servidores dessa comissão estão encarregados de moderar as perguntas dos internautas que acompanham esta audiência pública, as quais serão respondidas pelos nossos convidados ou parlamentares. Informo que essa reunião está sendo gravada. Por isso, solicito aos palestrantes o obsequio de sempre utilizar o microfone para as suas intervenções. Peço ainda aos palestrantes que assinem a autorização para que a Câmara possa publicar suas exposições e utilize suas imagens para a transmissão pela internet em programas da Casa. Eu passo a palavra inicialmente ao deputado subtenente Gonzaga, que representa a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, apresados convidados, eu queria muito rapidamente registrar aqui a ausência da nossa presidente, deputada Jô Moraes, que está no compromisso pela Comissão, compromisso externo pela Comissão, e dizer da importância dessa audiência pública, cumprimentar o deputado Rubens Bueno como um dos requerentes, dos propositores desse debate, porque efetivamente, cada dia mais, nós precisamos que os nossos gestores, que os nossos governantes, de fato, estejam dispostos a cumprir uma agenda construída a partir da vontade da maioria, a partir dos interesses maiores da sociedade e, cada vez menos, que nós tenhamos dirigentes ou candidatos a dirigentes que queiram impor sua vontade, pura e simplesmente, no exercício da representação, no exercício do seu mandato de governo. Eu acho que, com certeza, a exposição aqui dos nossos convidados irá contribuir para, cada vez mais, nós todos nos conscientizarmos. Eu lembro que, na eleição de 2012, houve uma publicação de todos os candidatos a prefeito que estavam, de fato, se comprometendo antecipadamente a cumprir essa agenda, principalmente a rede Nossa São Paulo, Nossa BH e tantas outras nossas cidades que estão se organizando Brasil afora, efetivamente, exigindo dos candidatos, previamente, um compromisso para que, depois, pudesse cobrar o cumprimento, fiscalizar o cumprimento dessas metas. Então, eu tenho certeza, clareza, de que essa audiência irá contribuir, porque novas eleições estão vindo aí, se as coisas não mudarem radicalmente, o ano que vem, novas eleições, e nós vamos, cada vez mais, nos organizarmos, enquanto sociedade, para exigir daqueles que se dispõem, daqueles que se propõem a exercer o mandato, que ele tenha compromisso com uma agenda coletiva, uma agenda construída a partir dos diversos atores que estão aí na sociedade civil organizada, nos vários movimentos. Então, aqui, em nome da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em nome da nossa Presidente e Deputada João Moraes, cumprimento a todos e o desejo de que, de fato, tenhamos um excelente debate. A Comissão do Meio Ambiente, em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores, promove esse encontro com o propósito de nós discutirmos justamente os objetivos do milênio. O Brasil é um país que hoje tem uma importância mundial, e é um país que também tem uma preocupação com questões internacionais de interesse coletivo. Essas metas do milênio, esses objetivos do milênio, foram estabelecidos no ano de 2000, com o apoio de 191 países e o Brasil presente. E até 2015, nós devemos dar um balanço do atingimento desses objetivos. E há hoje a necessidade de que esse pensamento coletivo, às vezes de governo, ele tem que ser internalizado, tem que ser compartilhado com todas as esferas do poder público. Nesse sentido é que nós estamos aqui reunidos para fazer uma avaliação sobre o encaminhamento desses objetivos, que são oito objetivos, como acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre sexos e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente, que é um dos grandes objetivos desse milênio, que nós estamos incessantemente buscando governo e sociedade. E estabelecer parcerias para o desenvolvimento. No Brasil, os objetivos do milênio têm sido alcançados, mas temos que superar metas de quase todos esses objetivos. Um dos exemplos que nós estamos conseguindo um certo êxito é a redução da extrema pobreza. mas temos desafios na área da educação que não nos atende integralmente, a questão da qualidade. Nós temos uma questão ambiental que hoje nós temos uma preocupação muito maior, as mudanças climáticas, o próprio conflito que hoje atingiu o mundo mais moderno do Brasil, que é São Paulo, a questão da água. Então, essa audiência, ela tem esse propósito, nós fazemos um retrospecto do que se pensou, do que se avançou e do que se pode fazer mais para o Brasil e o mundo conseguir dar uma qualidade de vida para todos. Então, nesse sentido, eu passo a palavra ao nosso proponente deputado Rubens Bueno, que é um diligente deputado do Paraná. Muito obrigado, deputado Atilaria, amigo já de muitos anos, e não só por sua trajetória, mas pelo que representa para o país o seu mandato e as suas ações enquanto membro do Poder Executivo. Os convidados, ao Américo, ao Serguei e ao Wagner Caetano, primeiro, é aqui um registro apenas. Um assunto desta importância, desta magnitude, nós não temos aqui o devido cuidado e nem a presença daqueles que poderiam enriquecer muito esse debate. É um primeiro registro. E sabemos que muitos deles estão ocupados com outras tarefas, evidente. E a Casa, comentava pouco com o deputado Atila Lira, depois que o Eduardo Cunha, o nosso presidente, assumiu a presidência, tem aqui uma agenda legislativa. Não é mais um mero braço do Poder Executivo. Esse é o fato positivo do Parlamento Brasileiro, a Câmara, os deputados especialmente, estar aqui atuando com projetos que estão no Poder Legislativo, de iniciativa do Poder Legislativo, não um mero homologador de medidas provisórias, como vinha acontecendo até recentemente. Mas esta comissão, e tem uma PEC tramitando, esta PEC já está pronta para ser votada, e esse debate é no sentido de nós conseguirmos a pressão democrática para que juntos consigamos incluir na pauta da ordem do dia a votação desta proposta de emenda à Constituição. Que nada mais é do que o resultado de muitos e muitos anos de debates. Não lá da Rio 93, da Rio Mais 20, da ONU, enfim, tudo o que vem acontecendo em debates. E acabe a nós, brasileiros, darmos um passo à frente. E esse passo à frente está inserida nestes pontos principais dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a que lida a pouco é pelo deputado Atila Lira. E eu gostaria de acrescentar que a PEC não só representa um avanço, mas poderá ser um exemplo como país, como nação, de olhar para o mundo com um olhar diferente. A Rede Nossa São Paulo propôs em 2008 que incluísse nos planos de governo dos candidatos, então candidatos a prefeitos, naquela ocasião. E eu me lembro que o nosso partido tomou uma decisão como demanda obrigatória para que todos os candidatos inserissem nos seus programas, enquanto candidatos a prefeitos, exatamente aquilo que a Rede Nossa São Paulo indicava. E repetiu-se 2012. Eu acho que é uma coisa boa para poder, não é obrigatória para ser algo impositivo, mas, sobretudo, para que se abra o debate também nos pontos mais distantes do país. E não fique apenas uma discussão meramente acadêmica ou legislativa sem levar aos pontos daqueles que lideram movimentos em todo o país. E o que é que nós destacamos nesta PEC? Ela inclui a obrigatoriedade dos chefes de poder executivo de todas as esferas a encaminharem o plano de metas 120 dias após a sua posse. Eu acho que isso é importante para não cair no desuso ou cair no esquecimento. O plano de metas é um programa de governo que especifica diretrizes, objetivos, prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública. E quero só dizer mais uma aqui apenas, não citando todas. O titular do mandato que não cumprir o seu plano de metas sem as devidas justificativas ficará inelegível. Isto aqui é uma palavra que não deveria estar aqui, deveria ser um dever de cada governante, mas infelizmente tem que estar inserido para poder dizer olha, não dá mais para tolerar que alguém chegue à prefeitura, ao governo do estado, à presidência da república e não tenha cuidado com tudo aquilo que está aqui colocado nos oito pontos anunciados pelo deputado da artilareira. Portanto, agradeço muito esta oportunidade ao presidente, aos convidados e com certeza teremos aqui um bom debate e vamos enriquecer mais ainda o que já vem pronto nesta proposta de emenda à Constituição. Agradecemos a intervenção, a fala do deputado Rubem Bueno e passamos a palavra ao nosso representante da Rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio. Muito bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o presidente da mesa, cumprimentar os demais companheiros expositores, deputados, deputadas. Agradecer o convite da Rede Nossa São Paulo para poder participar desse debate tão importante. Bom, o sentido da minha exposição visa apresentar uma relação absolutamente saudável e frutífera entre estes mecanismos de planejamento, gestão e controle social com com esses grandes, essas grandes plataformas institucionais que alinham o sentido da política tanto dos países quanto também de estados e municípios. Então, a avaliação de que tanto os ODMs que acabam esse ano e se iniciam a partir do ano que vem os ODS são, na verdade, grandes plataformas em comum onde se pode ter uma articulação e se pode ter um caminho conjunto de diversos países, mas também pela experiência que nós temos tido de estados e municípios para que se avance bem nessas estratégias de plataformas comuns de atuação política. Esses mecanismos de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão são fundamentais. A gente sabe que a partir da construção desses grandes objetivos e do acompanhamento deles são feitos sempre relatórios técnicos, um acompanhamento muito bem feito, muito aprofundado dos temas relacionados, mas um elemento que há um grande desafio do ponto de vista da gestão pública que é conseguir envolver a população nesses debates. O mecanismo chamado aqui de plano de metas, o que lá em São Paulo nós chamamos de programa de metas, ele foi aprovado por uma emenda à lei orgânica do município em 2007 e teve a sua primeira formulação na gestão do então prefeito Gilberto Kassab. Então, a época foi feito um plano com muitas metas, foi uma primeira experiência para todos e o que foi operacionalizado é o que preconizava a emenda à lei orgânica do município. Então, essa emenda preconizava que ao ser eleito o prefeito ou prefeita a partir do seu primeiro dia de mandato teria, tem na verdade, 90 dias para apresentar à população o seu programa de metas. Esse programa de metas ele é diferente do plano de governo. Por quê? Porque o programa de metas primeiro ele é quantificável, ele tem bases materiais e ele necessita de parâmetros para ser acompanhado. Então, o que normalmente nós vemos em planos de governo no sentido genérico de melhorar a qualidade da educação, melhorar o atendimento em saúde no programa de metas isso não é o suficiente. No programa de metas quando nós falamos em metas nós estamos falando em questões quantificáveis. Então, em São Paulo o que preconiza a emenda de lei orgânica do município é que essas metas devem ser com bases materiais e números. Então, você tem que apresentar, o prefeito eleito tem que apresentar em até 90 dias um conjunto de metas que digam com clareza quantas vagas em creches serão criadas até o fim do mandato, quantos postes de iluminação pública serão feitos, serão terão manutenção até o fim do mandato, quantos quilômetros de ciclovia, quilômetros de calçamento adequado serão feitos até o fim do mandato. Então, você tem um instrumento novo do ponto de vista da gestão pública que é conseguir tornar oficial e claro para a população aquilo que o gestor público pretende. Nós sabemos que infelizmente por uma série de questões, o próprio sistema eleitoral, o modo como as eleições são encaminhadas no Brasil, nós temos um modelo que acaba sendo um grande check-in branco que nós damos aos gestores públicos. Aquilo que é dito na campanha eleitoral não necessariamente é passível de ser executável. Então, o programa de metas ele visa conseguir atacar exatamente nessa lacuna entre o processo eleitoral e a operacionalização das políticas do gestor público. Então, além de ter essa característica específica em que o programa de metas ele obrigatoriamente tem que apresentar metas mensuráveis, quantificáveis, concretas, ele também exige que pelo menos uma vez por ano seja realizada uma audiência pública aberta para que o gestor público preste contas à população do andamento das suas metas. Então, o que está o pano de fundo desse mecanismo é que ano a ano o gestor público se comprometa a fazer uma apresentação pública aberta à população tornando claro aquilo que foi colocado no seu programa de metas tornando claro aquilo que foi executado ou não e principalmente como foi colocado aqui pelo presidente da mesa e principalmente os porquês as justificativas de porquê sim ou porquê não foram alcançadas determinadas metas. Outro ponto é a questão da publicização do monitoramento. Então, foi criado um site na gestão do então prefeito Gilberto Cassab foi criado um site de monitoramento das metas e agora na gestão do prefeito Fernando Haddad também foi criado um novo site onde você acompanha para e passo o andamento das metas. Nós temos um desafio muito grande que é um desafio técnico também político mas nesse quesito eminentemente técnico que é a atualização desse processo. Hoje nós temos uma atualização do andamento das metas do chefe do executivo que é quadrimestral de quatro em quatro meses. Na nossa avaliação da Rede Nossa São Paulo isso é um grande problema porque quatro meses significa que você vai ter três ou quatro atualizações no ano é muito pouco. Isso deixa a população ainda muito distante do acompanhamento que poderia ser feito da gestão das políticas do chefe do executivo. Bom, eu não estou querendo me alongar muito nesse tema mas só para contar que nós temos essa experiência do programa de metas em São Paulo uma experiência exitosa nós estamos no segundo programa de metas na cidade de São Paulo e hoje pelo monitoramento que faz a Rede Nossa São Paulo nós temos mais ou menos 45 cidades ao longo de todo o território nacional que aprovaram seus programas de metas não necessariamente estas cidades aprovaram seus programas de metas via emenda à lei orgânica do município que na nossa avaliação é o ideal que torna uma política como essa uma política de Estado e não uma política de governo esse é o grande objetivo então você tem mais ou menos 40 45 cidades pelo monitoramento que nós fazemos que já trabalham com seus programas de meta via de regra essas cidades estão no seu primeiro programa de metas então a maioria dessas cidades foram que foram criadas programas de metas agora a partir das eleições de 2012 e nós temos também algumas cidades na América Latina que também importaram tanto a ideia e o conceito quanto a própria estrutura jurídica do programa de metas então a gente tem algumas cidades no Paraguai algumas cidades na Argentina que também importaram a nossa estratégia de programa de metas para o chefe do executivo então é uma experiência absolutamente exitosa que por óbvio necessita de um aprimoramento e um aperfeiçoamento porém é sim uma experiência exitosa nós temos visto que há mediante um programa de metas com este porte há uma aproximação da sociedade civil da política institucional há um fator pedagógico que eu acho muito importante ressaltar aqui para os componentes da mesa o fator pedagógico de ser um instrumento em que faça com que a população aprenda a como a política funciona e se aproprie de todos esses processos além disso esse mecanismo como programa de metas ele garante também que haja maior transparência maior controle social e que a gente consiga avançar para um modelo para um arranjo político mais ético e mais próximo da população bom tido essa primeira eu tenho 15 minutos não é presidente eu tenho mais 5 tido essa primeira apresentação da efetividade da importância que é esse mecanismo do programa de metas como já foi colocado aqui pelo deputado Rubens Bueno nós estamos numa articulação grande com a sociedade civil com a colaboração de mais de 40 mil assinaturas em que uma pressão democrática como foi colocado aqui para que seja aprovada a PEC de número 52 que é a PEC que torna o programa de metas uma lei federal sendo assim haveria mediante aprovação dessa PEC haveria a obrigatoriedade de chefe do poder executivo nacional presidência da república os governadores estaduais e todos os prefeitos dos 5.570 municípios haveria a obrigatoriedade de todos estes chefes do executivo de apresentarem os seus programas de metas então na avaliação da Rede Nosso São Paulo esse seria um imenso passo que nós daríamos no sentido de um estado mais democrático mais transparente transparente mais ético e haveria sem dúvida nenhuma um grande aprofundamento qualitativo do ponto de vista da gestão pública então esse é o nosso objetivo e por isso que nos honra muito poder fazer parte dessa mesa poder fazer parte desse debate só para finalizar nos últimos três minutos que tenho essas grandes plataformas comuns de políticas eu chamo de plataformas pelo caráter da sua horizontalidade como os ODS e os ODMs atuais e os futuros ODS essas grandes plataformas devem ser trabalhadas do ponto de vista da municipalização dos objetivos delas então os ODMs tiveram alguma eu acho que o representante do IPA tem muito mais estatura do que eu para fazer uma avaliação dos ODMs e da construção dos ODS mas o que eu queria comentar é a importância da municipalização desses indicadores e dessas grandes plataformas porque querendo ou não é no município que a realidade acontece é o prefeito e o vereador os representantes do poder público que estão mais próximos da população em termos práticos então é fundamental que essas grandes plataformas ODMs ODS e outras tantas de outros pactos internacionais que elas sejam municipalizadas para que a prefeitura para que a cidade possa se apropriar delas e a partir delas construir as suas políticas obviamente que não negligenciando e não enfraquecendo a questão estadual e federal por óbvio mas sim que haja uma um empenho em se municipalizar essas frentes e uma estrutura de programa de metas nos moldes que a gente tem em São Paulo ou no plano de metas como conceito pensando estruturas mecanismos que facilitem a construção de planos de metas municipais eles são fundamentais para serem casados com essas grandes plataformas e esses grandes objetivos porque há aí uma relação de retroalimentação se essas grandes plataformas esses grandes pactos aqui focando na questão dos ODMs que é o tema da mesa elas apresentam ao município a sua agenda prioritária redução de doenças graves redução da pobreza redução da miséria ampliação do direito da educação e assim por diante ela coloca uma agenda prioritária para os gestores públicos e se a integração dessa agenda prioritária do ponto de vista do conteúdo que essas grandes plataformas trazem se há uma integração dessa agenda prioritária com mecanismos de aprimoramento da gestão como o programa de metas nós temos um casamento muito feliz porque ao passo que traz essas grandes plataformas trazem uma agenda prioritária são esses mecanismos como o programa de metas que garantem ao gestor público e à população das cidades fazer a eleição dessa agenda prioritária fazer a eleição dessa agenda para a cidade estabelecendo metas específicas quantificáveis e que dialoguem com as especificidades da sua cidade e a partir de então possa ser monitorada para que no futuro ao fim da gestão essa cidade possa responder aos ODMs no tocante ao que foi cumprido e ao que não foi cumprido então há um casamento muito feliz e o tema dessa mesa também é um tema muito feliz da relação do plano de metas com os objetivos do milênio porque ao passo que um alimenta de conteúdo o outro é o outro que garante o acompanhamento principalmente da sociedade civil ao conteúdo estabelecido há uma relação muito frutífera entre esses dois entre esses dois mecanismos bom para finalizar queria apontuar duas questões muito brevemente a primeira a importância de se aprovar a PEC 52 outras PECs que avancem no sentido de garantir que o programa de metas se nacionalize se torne uma política de Estado em todo o território nacional e o segundo ponto aproveitando o tema aqui e aproveitando o público a importância do Brasil apoiar o artigo de número 16 dos ODS que diz respeito a governança participativa então a gente tem acompanhado as negociações e visto que há um recuo do governo brasileiro relacionado a apoiar de maneira efetiva a importância de um artigo que dialogue com a questão da governança participativa então eu deixo aqui o recado que é uma avaliação também da Rede Nosso São Paulo que a gente caminhe sim no sentido de garantir que um dos artigos do ODS seja a questão da importância da governança participativa espero ter contribuído com o debate agradeço mais uma vez imensamente o convite e estamos à disposição obrigado agradecemos ao Américo Sampaio pela sua contribuição e passamos a palavra bom dia a todos e todas quero cumprimentar o deputado Achille Lira presidente da mesa quero cumprimentar o deputado Rubens Bueno o ponente do evento meu companheiro amigo aqui colega de trabalho Serguei Soares do IPEA e o Américo assessor da Rede Nossa São Paulo eu quero primeiro falar um pouco sobre as metas do milênio e depois entrar propriamente na proposta de implantação do plano de meta nas gestões municipais e estaduais todos sabem o Brasil é signatário da declaração do milênio que foi definida no ano de 2000 nas Nações Unidas mas de 2000 até 2015 foi um processo internacional de preparação de todo o processo de monitoramento e discussão dos indicadores para que as metas do milênio pudessem ser implementadas e no caso brasileiro é a partir de 2003 que o governo não só determina a todos os ministérios a elaboração e a implementação de políticas públicas que viessem responder a esse compromisso internacional que o Brasil participava como também criou uma série de mecanismos de controle logo no início de 2003 o governo brasileiro constitui um grupo de trabalho de 20 órgãos entre eles o IPEA os ministérios de planejamento enfim vários órgãos do governo especialmente aqueles responsáveis pela implementação dos programas e das políticas públicas e esse grupo ele tem a tarefa através de decreto ele é instituído e ele passa a ter a tarefa de fazer o monitoramento e o acompanhamento das metas do milênio no Brasil e esse grupo teve também como tarefa produzir relatórios periódicos do andamento dessas políticas e dos resultados que o Brasil estava alcançando nós tivemos o primeiro relatório produzido em 2004 o segundo em 2005 o terceiro em 2007 o quarto em 2010 e o quinto em 2014 e eu trouxe até alguns exemplares do relatório que eu vou passar para a mesa aliás passo seis para o nosso presidente para que ele possa distribuir aos deputados e as pessoas interessadas e quem tiver interesse se não for suficiente passa para a gente o contato que a gente manda entregar também uma cópia desse relatório e é fundamental esse relatório porque ele traz todos os programas ações e políticas que foram implementados ao longo desses anos e os resultados que o Brasil veio produzindo esse procedimento foi inclusive reconhecido nas Nações Unidas como um exemplo para o restante do mundo não só de prestação de contas à sociedade brasileira mas também à sociedade internacional daquilo que se comprometeu lá no ano de 2000 e estar nos relatórios e estar em todas as pesquisas e acho que aqui todos são conhecedores de que do ponto de vista da evolução dos indicadores sociais o Brasil hoje é muito diferente do Brasil de 2003 nós melhoramos significamente os nossos indicadores o primeiro deles o combate à fome o Brasil não só cumpriu com a meta estabelecida como superou essa meta e a partir de 2011 a nossa meta não é mais de redução da extrema pobreza ela passa a ser de erradicação da extrema pobreza e o Brasil o ano passado ele saiu do mapa da fome na ONU portanto essa é vamos dizer é o número um das metas do milênio e que o Brasil virou exemplo mundial nas políticas públicas que permitiram alcançar esse resultado que depois acho que o Serguei tem melhores condições também de mostrar como é que essa evolução aconteceu na questão da educação o Brasil também cumpriu com as metas pactuadas e todas as vezes que a gente falar que o Brasil cumpriu nós não estamos dizendo aqui que o Brasil resolveu todos os problemas e que nós estamos na mil maravilhas não estamos dizendo isso estamos dizendo que em relação aos compromissos estabelecidos o Brasil está cumprindo seus compromissos daí também claro que nós temos problemas e novos problemas a partir daí no caso da educação que os compromissos é o acesso à educação a todas as crianças em idade escolar o Brasil cumpriu essa meta como a questão da igualdade de gênero no acesso à escola o Brasil hoje tem desafios importantes na área da educação especialmente na questão da qualidade do ensino na questão da permanência dos jovens das crianças na escola principalmente no ensino básico no quesito no terceiro objetivo que é a questão da igualdade de gênero o Brasil também vem enfrentando esse debate e vem tendo conquistas significativas na questão da mortalidade infantil o Brasil conseguiu cumprir com a meta evoluiu significativamente na questão da combate a AIDS a malária e outras doenças o Brasil também teve resultados importantes e também é referência mundial no tratamento no caso específico da AIDS nas questões relacionadas ao meio ambiente seja desde o desmatamento mas a questão do acesso a água esgotamento sanitário habitação o Brasil tem progredido bastante tem dados significativos e no oitavo que é todos trabalhando para o desenvolvimento o Brasil vem fazendo uma articulação não só nacional interiorizando esse debate para que toda a sociedade brasileira possa se apropriar desse processo e participar como a nível internacional é um ator fundamental na articulação da cooperação internacional eu deixei por lei o quinto porque o quinto que é a questão da saúde das gestantes das mulheres a questão da redução da mortalidade materna o Brasil não alcançou essa meta é a única meta que o Brasil está com dificuldade certamente não vai alcançar mas aí também não é só o Brasil são todos os países que estão enfrentando essa dificuldade e uma das questões a ser pensada é que o Brasil no ano de 1990 porque todas as metas elas estão referenciadas na situação de 1990 o Brasil tinha 144 mortes por cada 100 mil nascidos vivos caiu para 62 se não me engano ano passado é mais do que a metade menos da metade mas a meta é chegar a 37 então está muito longe 62 tem avanços significativos mas ainda está longe de alcançar essa meta mas como eu disse esse não é um caso exclusivo do Brasil várias políticas públicas atuam para que a gente tenha cada vez mais essa redução da mortalidade materna mas ainda é uma das metas desafiadoras para todos nós ainda tem muitas mulheres morrendo nesse país por uma por uma série de questões mas principalmente por questões estruturais de orientação enfim que tem permitido com que essas mortes ainda aconteçam enfim então no que diz respeito às metas o Brasil avançou bastante e eu diria que a nível nacional o relatório ele traz isso o Brasil está cumprindo o seu compromisso mas para a gente eu acho que não é suficiente dizer apenas que está cumprindo os compromissos nós temos não só esses desafios de novos problemas nessas áreas mas também já foi dito aqui que é o problema da nossa distribuição nacional desses ganhos dessas conquistas o Brasil é um país ainda que tenha reduzido nos últimos anos a desigualdade no nosso país as desigualdades sociais e as desigualdades regionais é um país ainda extremamente desigual então quando a gente abre esse mapa que na média nacional ele está ele está bem mas a nível regional a gente vai perceber nas distorções o sul e o sudeste tem a nível regional indicadores bem melhores do que o norte e o nordeste embora o norte o nordeste centro-oeste tem avançado bastante nos últimos anos também tem melhorado seus indicadores mas a desigualdade é tão grande tão grande que mesmo com esses avanços ela continua distante mas se a gente baixar e abrir esses dados para os municípios aí a situação complica um pouco mais nós temos um número significativo talvez mais da metade dos municípios brasileiros que muitos não alcançaram esses mesmos resultados tem municípios no Brasil que sequer alcançou uma das metas das oito metas então nós temos problemas no interior do país que precisam ser resolvidas bem qual é então o mecanismo ou os mecanismos que a gente precisa trabalhar para que a gente possa garantir que essa média nacional ela chegue como foi dito aqui pelo Américo o ideal que chegue no município onde as pessoas moram onde elas vivem porque é lá que a coisa acontece é através de uma estratégia que envolva toda a sociedade brasileira todas as instâncias de governo enfim todos aqueles que estão de fato comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da nossa população daí essa estratégia da municipalização ela é fundamental porque se a sociedade local o poder público local não tiver consciência de que esse desafio está posto a gente vai continuar melhorando médias nacionais ou até regionais mas não vamos melhorar os indicadores no nível local fazendo com que chegue a todos os municípios brasileiros e não basta pensar só os pequenos municípios ou os municípios mais pobres temos que pensar os grandes municípios e os municípios mais ricos eu sempre falo nos debates que eu participo quando você desce ali em Ribeirão Preto que é uma das cidades mais ricas do país ou em Campinas em volta do aeroporto você tem uma população extremamente pobre que certamente aquela população estão com os piores indicadores sociais do nosso país em duas cidades que são extremamente ricas nesse país então vale o raciocínio para os estados para as regiões macro-regiões vale para os municípios e vale para as cidades porque dentro das próprias cidades que tem indicadores positivos ela tem populações grupos populacionais extremamente frágeis portanto esse é um desafio que está posto para todos nós quer dizer ninguém pode ficar fora dele porque se tem um brasileiro ou brasileira que não tem acesso a esses bens porque nós não estamos falando de luxo nós estamos falando de direitos sociais elementares é o primeiro degrau da cidadania não estamos falando mais além disso então nós não podemos sossegar nesse processo daí as ferramentas fundamentais é de planejamento porque se eu sou prefeito ou se eu sou liderança social de uma determinada cidade e eu não conseguir perceber dessa forma eu acho que eu não vou cumprir o meu papel social institucional previsto então o planejamento ele é fundamental e infelizmente a gente percebe que a grande maioria dos municípios principalmente no interior dos estados não tem planejamento trabalham muitas vezes com muita honestidade com muito esforço quanto dinheiro como diz a moeda na boca do cofre mas falta um planejamento para definir para onde caminhar e às vezes faz uma série de coisas gasto dinheiro corretamente mas não necessariamente aonde devia e como devia então nós entendemos que essa ferramenta do planejamento é fundamental e aí as metas do milênio ela tem mostrado ser uma ferramenta importante principalmente nos municípios menores por quê? porque você consegue se posicionar quer dizer para conhecer e o Eduardo Galeano que falou isso essa semana ele falava isso para a gente mudar a realidade a gente tem que conhecer a realidade senão a gente trabalha trabalha e não sabe para onde a gente caminha portanto a conhecer o município os indicadores municipais é peça fundamental para saber para onde caminhar como caminhar e com quem caminhar e isso hoje existe uma ferramenta um portal ODM quem quiser pode entrar aí agora no portal ODM e entrar em qualquer município brasileiro nos 5.565 e você tem lá os indicadores das metas do milênio daquele município e eu acho que isso é a base principal e a partir daí você pode fazer um planejamento como enfrentar os seus desafios porque não são os mesmos tem lugar que o desafio não é construir escola ele tem escola o problema dele é a evasão e a evasão como é que é não é dinheiro não é construindo escola é com estratégia e como é que eu vou discutir isso a questão da mortalidade materna não é às vezes a questão pura e simples de construir mais unidade de saúde é uma estratégia de trabalhar naquela micro região e identificar primeiramente as mulheres estão grávidas e a partir dali desenvolver uma série de ações e de acompanhamento que vai evitar muitas mortes a questão do parto que tipo de parto que se faz eu estou correndo aqui porque eu sei que falta pouco e ainda teria muito para falar mas eu quero dizer isso quer dizer tem que ter uma base e um planejamento tem ferramentas hoje disponíveis a partir das metas do milênio que ajuda muito os prefeitos e a sociedade civil local a pensar os seus problemas e a gente acha que é fundamental vincular ao planejamento a participação da sociedade porque as metas do milênio não foram concebidas para ser responsabilidade dos governos ela foi concebida para ser responsabilidade das nações de todo o povo portanto planejar com a sociedade civil local é fundamental primeiro para identificar qual é o principal problema porque problema todo mundo tem dinheiro tem a questão é como é que a gente vai priorizar não tem dinheiro para tudo e nem vai resolver tudo agora como que você prioriza é discutindo com a população identificando os problemas e pensando as ações a partir daí que muitas vezes não estão vinculadas simplesmente a recurso ou a criar novos equipamentos mas a estratégias locais que possam buscar solução para aqueles problemas enfim eu paro por aqui já terminou o tempo mas eu acho que essa proposta do plano de metas ela casa com essa concepção de fazer o planejamento local que as metas do milênio tem contribuído para isso e acho que esse desafio que está posto para nós porque as metas do milênio concluem agora no final de 2015 mas está já em andamento desde 2013 a elaboração da nova agenda mundial a chamada agenda do desenvolvimento sustentável que eu acho que vai trazer não só as questões centrais das metas do milênio mas também a estratégia de como implementar e como discutir o desenvolvimento local baseado em metodologias de metas e resultados monitoramento e também com participação da sociedade muito obrigado muito bem agradecemos ao secretário nacional pela sua contribuição e passamos a palavra ao representante do IPEA Sérgio Soares muito obrigado antes de eu queria registrar a presença do deputado Leonardo Monteiro Raul Jugma de Seu Serafico Bruna Furlan Eros Biondini Antônio Jacome e Rodrigo Martins pode continuar grande bom dia a todos e todas eu queria saudar o deputado Rubens Bueno deputado Atila Lira meus companheiros de mesa Américo Sampaio e meu amigo Wagner Caetano é difícil um pouco até falar depois de duas intervenções tão excelentes mas vamos lá eu vou falar um pouco sobre menos sobre plano de metas que não é uma coisa sobre qual eu entendo tanto e mais sobre ODMs e ODSs e qual é qual a ideia por trás disso porque que a gente faz ODM porque que a gente faz ODS até algumas décadas atrás quando a gente falava em desenvolvimento basicamente todo mundo falava em crescimento do PIB e ficou patente que crescimento do PIB e desenvolvimento não eram exatamente a mesma coisa e que a gente precisava ter um outro conceito mais amplo mais abrangente para decidir para decidir se a gente está conseguindo ter aumento de bem-estar na sociedade então com isso as Nações Unidas implementaram inicialmente a ideia do Índice de Desenvolvimento Humano o IDH que fortemente foi influenciado pelo Amartya 100 que colocava que desenvolvimento a ideia de desenvolvimento a ideia de desenvolvimento como liberdade você ter a capacidade de fazer as coisas que você quer fazer e esse índice tinha uma série de problemas o principal deles é que ele era um índice como sendo um índice você joga um monte de coisa junto você tem três componentes o índice pode subir descer acontecer um monte de coisa com ele você não sabe exatamente o que está acontecendo porque a dinâmica fica escondida dentro do fato que você tem um índice agregado os que defendem o índice ou até são os que defendem o índice diriam que isso não é tanto um problema porque você pode olhar cada componente do índice separadamente certamente você pode fazer isso mas o índice apesar de eu considerar um grande passo adiante um sucesso não há dúvida de que isso foi um sucesso mundial ele chegou no seu esgotamento e aí a gente teve a ideia de passar para os OIDMs quais são as diferenças fundamentais entre os OIDMs e o índice de desenvolvimento humano a principal é que o OIDM é desagregado não existe um índice OIDM que junte os oito objetivos em um único número e que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo cada número é um número então isso é o que a gente chamaria um vetor cada número é um número e cada número deve ser seguido separadamente saindo da ideia de um termômetro para a ideia de um painel de controle você tem uma série de instrumentos aí na sua frente e cada um deles diz como é que você está indo em diversas em uma dimensão você não tenta jogar tudo junto em um único número você mantém cada dimensão e a outra coisa que não é tão apreciada quanto deveria ser é que a gente passou de médias para mínimos uma coisa que acontecia no IDH é que a gente trabalhava com médias média de renda média de anos de escolaridade média de expectativa de vida então qual o problema das médias é que você pode se afogar num rio de profundidade média de 20 centímetros porque você vai cair numa vala que afunda então se a gente está falando de bem-estar aí a gente tem uma inflexão hausiana haus era um filósofo que dizia que o bem-estar de uma sociedade é essencialmente o bem-estar do seu indivíduo com menos bem-estar porque ninguém pode ficar feliz ao saber que tem uma outra pessoa ao seu lado sofrendo a gente saiu de médias para mínimos então saímos de renda média para a pobreza a ideia de pobreza é uma ideia de mínimo ninguém devia estar abaixo desse mínimo nem todos obviamente tem coisas onde a média e o mínimo são parecidos como porcentagens mas a lógica se inverteu um pouco e a gente passou de uma lógica de um termômetro para uma lógica de painel de controle e de uma lógica de médias para uma lógica de mínimos minha avaliação é que isso foi um grande um grande sucesso foi um grande resultado eu acho que os próprios formuladores dos ODMs não imaginavam que ia ser um sucesso tão grande no início houve muitos céticos eu mesmo fui um cético do ODM eu só me converti a causa dos ODMs coisa de um pouco mais de 10 anos atrás quando eu me dei conta de que era uma coisa que fazia sentido você falar olha o Níger o Brasil e a Malásia todos tem que ter um objetivo em comum não apenas um mas um objetivo em comum por exemplo reduzir a extrema pobreza naturalmente há um diálogo fundamental entre os ODMs e os objetivos nacionais e muito bem colocado pelos Wagner e pelo Américo os objetivos estaduais e os objetivos municipais a gente não pode transformar ODMs numa camisa de força acho que sempre houve um certo perigo de que fosse por essa direção mas eu acho que aqui no Brasil pelo menos a gente conseguiu se esquivar disso e os ODMs foram mais metas orientadoras do que uma camisa de força outra vantagem dos ODMs é que eles eram relativamente poucos eles eram poucos e os que realmente importavam eram menos ainda por exemplo o ODM 8 é um negócio muito qualitativo ninguém muito leva aquilo em consideração o primeiro ODM não à toa é dizer a gente tem que acabar ou reduzir a pobreza extrema reduzimos a pobreza extrema e a vantagem de ter poucas metas judiciosamente escolhidas é que você consegue fazer uma coisa onde tanto alguém um mular do Irã quanto um T-party americano vai concordar que é uma coisa boa nem um mular do Irã nem um membro do T-party americano vai achar que é uma coisa legal seu filho morrer ou vai achar que é legal pessoas viverem numa pobreza tão extrema que não conseguem sequer comprar comida então eu acho que foram alguns dos ingredientes dos acertos dos ODMs não excessivamente uma camisa de força e uma coisa não excessivamente grande também os ODMs basicamente estão encerrando a sua vida eles tinham data de acabar a data de acabar é esse ano nós fizemos vários relatórios como o meu amigo Wagner Caetano colocou nossa estratégia de acompanhamento dos ODMs é um exemplo para o mundo os nossos relatórios são considerados exemplos eles são profundos eles discutem não fizemos relatórios todos os anos talvez poderíamos ter feito todos os anos mas quase todos os anos a gente fez um relatório então a gente tem um bom meio de acompanhamento e o que é mais a gente desceu para o nível estadual e municipal nós temos alguns alguns estados fizeram seus próprios relatórios mas em particular os relatórios nacionais todos entram no nível estadual e a gente tem a ferramenta na web que é o municipal inclusive nós também temos IDH municipal que a gente segue e agora a gente está partindo para a próxima etapa a próxima etapa seriam os objetivos desenvolvimento sustentáveis que tem andado num sentido tem quebrado com os ODMs em alguns sentidos importantes eu acredito que alguns deles minha opinião pessoal que alguns deles são positivos outros nem tanto uma das quebras importantes é que os ODMs eram vistos como uma coisa para o mundo em desenvolvimento então você tinha apenas na verdade o objetivo número 8 que é fazer uma parceria para o desenvolvimento envolvia os países mais ricos de modo geral era visto como uma coisa para os países em desenvolvimento eu acho que teve um amadurecimento uma visão acho que melhorada por parte da ONU dizer olha isso aqui é um mundo único nós vivemos em um único planeta não tem essa de em desenvolvimento e desenvolvidos até porque é difícil desenhar essa fronteira e a ideia é que os ODS agora valham para todo mundo não é mais uma coisa mais para o país em desenvolvimento eu considero isso uma excelente ideia outra coisa que aconteceu é que se multiplicaram as metas nós é nós tínhamos 8 fomos para 17 eu tenho minhas dúvidas sobre se isso é uma coisa tão boa assim porque ao multiplicar o número de metas e os e os targets esqueci como é que citar dois targets 169 bom temos 17 grandes metas e 169 eu acho que não é não é isso metas mais específicas né é você sai de uma situação onde você consegue fazer ou pelo menos terá a ambição de fazer metas civilizatórias fazer alguma coisa no qual o Mular do Irã e o TIPA vão concordar e você entra numa situação onde você cria muitas metas diferentes uma espécie de cardápio né e cada um meio que escolhe qual é a meta que vai querer seguir quais são aquelas que vai achar mais importante é os dois abordagens tem seu mérito né a de tentar um número pequeno de metas que serão metas civilizatórias tem a ideia de tentar dizer olha nós somos um planeta único nós temos que correr atrás daquelas coisas que são é não levam a controvérsia todo mundo vai acreditar nelas se a gente aumenta o número de metas o que que acontece cada meta organiza a discussão daquela área então você teria por exemplo uma meta acho que tem uma meta específica só sobre água né então você teria a discussão só sobre água fica organizada bem tendo sua meta específica isso é legal para cada área mas dificulta a ideia de que você vai ter umas poucas metas civilizatórias que o planeta inteiro vai se engajar atrás delas né com a gente está na etapa de proceder aos objetivos desenvolvimento sustentáveis a gente está agora na etapa de passar a os indicadores né que seria a última fase né e no caso na passagem para os indicadores eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa primeiro não ter uma proliferação de indicadores nesse sentido o nosso tradicional PPA que a gente faz desde que ele foi estabelecido na constituição é a meu ver um exemplo não muito bom né o PPA alguns PPA tiveram 10 mil indicadores 10 mil indicadores e nenhum é mais ou menos a mesma coisa né então evitar uma proliferação excessiva de indicadores para você ter um número relativamente pequeno que te diga o que está acontecendo né isso pode parecer incoerente com o que eu falei contra ter um único índice e sim um painel de controle mas uma coisa é um painel de controle tipo um carro onde você consegue mais ou menos ver aquilo que você está dirigindo outra coisa é o painel de controle da cabine do Apolo 17 né que você tem tanto botão que você olha e você não sabe o que é o que né um segundo desafio que existe para estabelecer os indicadores da no caso dos ODS é o desafio estatístico é a gente conseguir fazer coisas que conseguem ser medidas das 169 metas intermediárias que a gente tem tem muita coisa que são boas intenções coisas como melhorar aumentar e quando você olha são coisas que não são nem em princípio mensuráveis não é que a gente não tenha o instrumento para medi-los é que não são em princípio mensuráveis né então a gente tem que evitar um pouco ir por aí e tem outra coisa que tem acontecido um pouco é confundir meios e fins as metas são fins os meios é como atingir as metas em algum desses 169 indicadores a gente tem meios e não fins eles estão mais ou menos confusos é uma etapa que já passou não estou querendo reabrir a discussão nem nada disso mas quando a gente estiver passando para a etapa final dos indicadores né que é a terceira etapa né o 17 169 aí N que a gente ainda não sabe quantos a gente deve ter primeiro coisas que são mensuráveis e segundo coisas que são fins e não meios ou seja dizer o que que tem que ser atingido e não como que tem que ser atingido coisa que fica ainda mais importante quando a gente pensa em baixar para os níveis estaduais e municipais porque uma coisa é você dizer olha prefeito população do município não sei o que todos concordamos que por exemplo desempenho escolar é uma coisa importante fluxo é uma coisa importante a gente não pode ter que as crianças saiam da escola outra coisa é dizer olha você vai fazer isso através desse 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 meio né os gestores municipais estaduais e nacionais tem que ter uma certa liberdade para decidir suas políticas para chegar em cada um dos meios né eu acho que a a municipalização dos indicadores é uma coisa que não não tem sido um desafio tão grande né no IPEA a gente tem trabalhado isso na Secretaria Geral o IBGE tem trabalhado muito isso é óbvio que a gente tem em alguns casos que mudar um pouco como que a gente faz o indicador então voltando ao o IDH o IDH nacional tem indicadores que não são facilmente municipalizáveis por isso quando a gente criou o IDHM a gente mudou um pouquinho a cesta de indicadores mantendo a filosofia mas mudando um pouquinho o indicador um a um né é em parte isso acontece porque a gente está limitado a certas fontes existem fontes de informação que existem para o nível nacional e que não fazem sequer sentido para o nível municipal então por exemplo a gente trabalhar com valor agregado em algum setor da economia tem uma tem uma meta dos ODS nesse sentido é não é sequer uma coisa definível a nível municipal a gente não tem nem como ter isso teoricamente a nível municipal e tem muitas coisas que você poderia até ter teoricamente a nível municipal mas você não tem com a frequência necessária ou os instrumentos necessários em particular muita coisa você tem apenas no censo que é medido apenas de 10 em 10 anos que não é uma coisa que deixaria qualquer prefeito ou vereador ou habitante de qualquer município satisfeito em saber olha eu vou saber de 10 em 10 anos como é que as coisas estão indo né então a gente tem que procurar fontes de informação que são mais que tem uma periodicidade melhor e são mais adequadas a informações municipais né então eu vou parando por aí o que eu queria deixar como as principais mensagens seriam que primeiro lugar a gente tem que prestar atenção nos ODS porque é a coisa do futuro que está vindo aí né o último ano dos ODMs é esse a gente terá mais um relatório né e mas os ODS é o que vai ocupar o o debate doravante sobre sobre esses temas né então esse é o primeiro ponto segundo ponto é que a gente tem que tomar muito cuidado com os indicadores evitando que os indicadores sejam meios e mantendo eles como metas e não meios e tomando cuidado quando a gente elege os nossos indicadores que a gente escolha indicadores que são municipalizáveis quando a gente vai estar tratando de município né tanto pela sua tanto pelo conceito como pela própria pelas fontes de dado que temos disponíveis obrigado a contribuição do representante do IPEA o Sérgio Soares e passamos a palavra inicialmente ao deputado Rubens Bueno Olha primeiro dizer que exposições como essas enriquecem o debate e trazem à tona inclusive os novos indicadores apontados aqui pelo doutor Serguei esse trabalho indicado pelo governo e que tem aqui uma publicação extensa já encaminhei a nossa nosso chefe de gabinete o deputado Raul Jugo e meu deputado Arnaldo Jordi que é quem se dedica mais à questão ambiental da bancada nossa bancada é pequena então cada um tem que pegar um ou mais temas né e aqui dissecar debater e colocar isso do dia a dia o Américo ao falar da Rede do Nosso São Paulo e da lei do município de São Paulo traz esses indicadores com uma pequena diferença de que a PEC propõe 120 dias a partir do primeiro dia de governo e São Paulo propõe 90 dias pela complexidade e claro e não significa que isto seja algo pronto e acabado ela apenas estabelece diretrizes nacionais estaduais e municipais e a partir disto e no tempo com certeza enriquecidos pelos debates nós teremos aí governos que vão avançar e avançarem muito eu fui prefeito então eu o Atila nosso deputado Atila Lira conhece bem a nossa história que esteve lá na minha cidade na época até da inauguração de um bloco de aulas de salas de aulas para alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná ele que muito ajudou começou com 200 alunos quando ele esteve lá hoje tem 2.500 e a meta em 5 anos é chegar em 10 mil estudantes com os cursos que já dentro do plano diretor foram aprovados então sabendo disto em cada dessas universidades tem muito o debate interno destes indicadores aqui apontados e isto vai enriquecer não só a atividade acadêmica mas vai enriquecer a sociedade como um todo no debate em cada localidade se tem uma universidade ali e ela tem um atendimento regional isso vai contaminar a todos no bom sentido de que teremos aí não só o debate mas teremos as ações específicas e que são determinantes para que nós avancemos em termos de nação com relação a esses objetivos de desenvolvimento do milênio então agradeço muito o presidente agradeço muito os convidados essas informações sem dúvida nós teremos aí um debate interno na bancada e as informações levadas àqueles que trabalham no dia a dia com relação a temas importantes como este apenas um dado aí um pouco também de 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 proselitismo quando o prefeito eu assumi a prefeitura em 93 o índice de mortalidade infantil era acima de 60 não tinha um dado oficial mas já tinha tínhamos projeções quando nós deixamos era menos de 20 hoje está por volta de 12 então é uma porque criamos lá o primeiro programa nacional Américo primeiro programa nacional de combate à mortalidade chamado Cegonha Feliz e tive e tive o prazer de no ano passado participar de um de um curso de um seminário seminário na Universidade de Harvard em Boston e nesta Universidade lá estava se discutindo a questão da primeira infância e mencionando o nosso projeto lá de 93 a 22 anos 20 anos porque não foi bem em 93 eu assumi o mandato e o programa foi depois de diagnosticado foi implementado em seguida então apenas para dizer que acho que muitos avanços podem e devem ser dados depois veio mãe curitibana mãe paranaense mãe paulistana Pernambuco com outro nome Rio Grande do Sul com outro nome isto é bom no melhor sentido de que avançando nas metas nos objetivos e metas nós estaremos dando passo concreto saindo do discurso e do debate acadêmico para a ação concreta e aí são os poderes executivos que poderão cumprir com certeza cumprirão com esse papel tão logo aprovemos aqui a PEC muito obrigado nós agradecemos aos expositores e deixamos aberto para que eles possam completar uma abordagem conclusiva sobre o trabalho de todos eu fui secretário de educação agora recentemente aliás já fui três vezes experimentei portanto vários momentos de planejamento do país do centralismo até a descentralização hoje nós temos já institucionalizado a PEC ela pode dar esse ordenamento e a unificação que nós temos hoje na área de educação e na área de saúde um acompanhamento muito moderno e pedagógico sobre as metas na área de educação e as metas na área de saúde e isso isso tem ajudado os municípios a dar uma certa organização às suas ações e seus planos mas eu creio que há necessidade de unificar porque são equipes distintas e às vezes os municípios não internalizam como um plano de metas que seja compartilhado pela população eles ficam mais afeitos ao preenchimento de papéis e não discutem esses assuntos perante a comunidade entretanto na área de educação que é onde eu conheço e tenho mais experiência e eu estou otimista nesse aspecto na área de educação as ações compartilhadas hoje na área de educação são muito bem debatidas nas comunidades as metas de alfabetização de crianças adultos não adultos é um desastre agora na área para as metas na educação básica de infância sobretudo a contribuição o ministério é muito organizado o ministério da educação hoje tem uma equipe que passa governo e sai governo e essas equipes continuam levando esses programas com ótimos resultados além disso tem organizações sociais como a unicef que tem seus programas em que essas metas do milênio são contempladas os municípios tem o reconhecimento e o acompanhamento da unicef e é com base nessas metas de educação e de saúde e outras metas eu acho a contribuição aqui dos expositores muito válidas e passo a palavra para os expositores que queiram ainda usar para nós concluirmos essa audiência o deputado Arnaldo Jordi que é um dos autores não pôde porque ele está envolvido nessa tarefa de receber algumas tribos indígenas que estão hoje aqui no congresso sessão solene Wagner você quer falar ainda alguma coisa? tem rapidamente também tem uma outra ferramenta que a gente vem trabalhando com ela a partir de 2013 que chama agenda de compromissos essa agenda ela foi pensada a partir de 2010 porque essa ideia da municipalização ela ganhou força a partir de 2010 exatamente quando na conferência da ONU de 2010 se percebeu que vários países incluindo o Brasil estariam alcançando as metas pretendidas mas que havia essas distorções internas e aí então se fez uma campanha que na ONU se chama localização aqui municipalização porque o entendimento é mais fácil então foi feito um projeto que é esse da agenda de compromissos e que foi lançado no encontro de prefeitos que aconteceu em fevereiro de 2013 a ideia foi chamar os prefeitos a conhecer essa agenda e estabelecer esses compromissos com a sua população o seu município de se alcançar as metas oferecendo essas ferramentas e essa estratégia de planejamento o portal como eu disse antes como a base inicial porque lá tem os indicadores é o DHM também os indicadores de hoje e daí então estabelecer com a comunidade local os caminhos a ser percorridos e as metas serem alcançadas e todas as propostas que estão colocadas nessa agenda de compromisso são os programas que hoje são universais são programas que todos os municípios brasileiros estão implementando e tem recursos para implementá-los a questão é exatamente o acompanhamento desses programas que é fragilizado tem lá por exemplo vamos pegar o Bolsa Família por exemplo todos os municípios tem Bolsa Família agora qual é a situação de cada um dos municípios quem está fora por que está fora como incluir e assim vai para as crianças fora da escola assim vai para a questão da mortalidade infantil para os outros e tal ou seja e que você tem hoje recursos nos orçamentos municipais para tratar dessa questão bastando que ali se identifique não só a situação local quais são os principais problemas e como alcançá-los então essa ferramenta da agenda de compromissos hoje a gente já tem adesão a ela porque é voluntária de mais de 400 prefeitos comparado com 5.565 que é pouco mas se pensar que é um processo de iniciativa do próprio prefeito da sociedade local é um número que é considerado no entanto a gente tem esse desafio que é convencer os gestores locais e a sociedade local a pensar essa forma esse método de trabalhar com planejamento estratégico com métodos e com indicadores então eu acho que a PEC ela pode contribuir muito esse debate inclusive muito nisso porque muita gente nem conhece a plataforma nós estamos concluindo o processo e tem muita gente muito gestor que não conhece essa plataforma se a gente falar de ODM é perigoso achar que é uma coisa assim é uma febre é uma doença enfim não sabe o que é isso né então quer dizer quem não conhece não tem como e não vai evidentemente trabalhar por volta então o desafio nosso é fazer chegar o conhecimento desses gestores né essas ferramentas essas estratégias porque eu tenho certeza como foi dito aqui né cada um que tomar conhecimento e são causas né são causas eu acho que assume e a gente não tem adversário nessas causas então eu acho que tem um caminho facilitado a questão é saber fazer implementar essa estratégia ter compromisso com ela né e enfrentar os desafios às vezes vai evoluir nós vamos alcançar as metas mas tem algumas metas que talvez a gente vai ter que dizer claramente ó essa aqui nós não alcançamos nós não demos conta por isso por aquilo vamos ter que rever talvez o nosso plano de trabalho ou seja tem que ter essa capacidade também de assumir aquilo que não deu certo e isso talvez seja um dos dificultadores porque ninguém quer dizer que fracassou né mas se a gente tiver essa competência capacidade de assumir mas dentro de uma estratégia mais transparente eu acho que a própria sociedade ela reconhece né as dificuldades quem já foi prefeito sabe disso se tiver transparência a sociedade também compreende as dificuldades os erros etc e valoriza né o processo valoriza os acertos então eu acho que essa para terminar essa conversa aqui essa audiência é de extrema importância e eu espero que a gente continue nesse debate porque não é fácil é um processo de convencimento não é impositivo então leva muito mais tempo né mas eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que trilhar para que a gestão pública seja com a plataforma ODM seja com a plataforma ODS e qualquer outra plataforma a base é essa a base do planejamento né que tenha indicadores tem monitoramento enfim que a gente saiba de onde a gente partiu e aonde a gente chegou como eu disse antes muitos prefeitos fazem um bom trabalho mas ele não sabe como estava a situação quando ele pegou e nem sabe como que ele entregou e sabe que trabalhou muito fez ele na área da educação fez uma série de coisas reformou a escola construiu escola agiu colocou o transporte mas ele não sabe quais são os indicadores na área da educação quando ele assumiu e não sabe o que que ele entregou em termos de evolução naquela área mas sabe que teve muito trabalho então eu acredito que na medida em que conhecer esses indicadores isso não só facilita a vida do gestor mas como também da população e a aplicação dos recursos porque são poucos a gente sabe das dificuldades dos municípios mas para conseguir alocá-los de forma mais correta e por fim o deputado Bueno disse de um programa que eu conheço bem que é a Mãe Curitibana que inclusive é um programa que foi premiado pelo governo brasileiro e pela ONU na questão da redução da mortalidade infantil nós temos um programa um projeto que é o Prêmio ADM Brasil que premia as experiências exitosas de prefeituras e da sociedade civil para o alcance das metas do milênio inclusive esse projeto também é em parceria com IPEA e o programa Mãe Curitibana como vários outros programas ele foi premiado se não me engano em 2007 como uma boa experiência um bom projeto que ajuda a reduzir a mortalidade infantil no nosso país obrigado lembrar que o governo federal lançou recentemente o Rede Cegonha exatamente que foi nessa perspectiva então nós agradecemos a colaboração dos nossos expositores essa PEC ela tem importância de dar um reordenamento institucionalizar esse planejamento e sobretudo criar obrigações o poder público eles tem que estar obrigado a cumprir metas sobretudo os municípios para que eles possam direcionar melhor os recursos e cuidar da responsabilidade pública sobre a sua tarefa eu acho que é pedagógico é necessário você ter essa obrigação de cumprir metas e estabelecer justamente a penalização pelo não cumprimento de meta agradecemos a colaboração de todos o deputado Rubens Bueno é um prefeito nota 10 ah se nós tivéssemos esse esse exemplo duplicado em todo o Brasil então nesse sentido é por isso que existe o planejamento e as obrigações de cumprimento de metas tá certo portanto nós muito obrigado essa comissão antes de encerrar os trabalhos coloca em votação a ata da presente reunião consulto os deputados no caso deputado Rubens Bueno se podemos dar por aprovada a ata da presente reunião tendo em vista que a reunião foi integralmente gravada gravada em votação os senhores deputados presentes aprovam que aprovam a presente ata permaneçam como se encontram aprovada encerramento a partir da manhã as apresentações dos palestrantes desta audiência estarão a dispor dos interessados na página da comissão de meio ambiente agradeço a presença dos convidados dos parlamentares que aqui passaram e demais presentes assim como a participação dos internautas declaro encerrada esta reunião de audiência pública bom dia e muito obrigado a todos um abração e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.